olá boa tarde gostaria de agradecer muito a atenção de vocês obrigada pelos 13 mil inscritos no canal muito feliz quem quiser participar também do grupo confeitando com daniela bolos seja muito bem vindo ao grupo esse bolo vou estar fazendo como a cliente pediu tá ela pediu um bolo com rosinhas pequenas um bolo todo branco estarei utilizando o bico 2d da mago caracol vou estar sempre colocando e fechando para lá a qualidade de fora olha rosinhas caracol vou estar fazendo a volta toda porque de um bolo assim que aquele que fizesse igual olha rosinha simples é o movimento só a abertura é um pouco menor não fica menorzinha as rosinhas estão bonitas também com esse bico que é o dois dedos amaral olha bem simples mesmo olha acabou finalizando aqui olha olha como é que ficou a lateral do bolo toda de rosinhas é um acabamento simples mas fica muito bonito também em cima eu vou estar fazendo um outro movimento aqui na lateral tá é que as vezes eu fico com a mão na frente e eu atrapalho né só fiz um acabamento por dentro aqui um pouquinho diferente tá acho que deu pra ver né assim tá E aí vamos completando o bolo com bidangas. E eu vou estar colocando para completar aqui meu bolo com feitos da jave. Olha que lindas as pérolas douradas feitas de açúcar. Vai dar um charme esse bolo. São pérolas feitas, são vários de tamanhos, tá? Olha que lindo a jave, olha que fofura que fica. É muito lindo. É o carinho que a gente tem pelo nosso trabalho. Eu acredito que todas. Os meninos também que estão na confeitaria. A gente procura sempre estar colocando material de qualidade no bolo da gente. E é o carinho que vai transformando tudo, né? Ficou um bolo simples, olha a lateral. A lateral com 2D. A curvinha também em cima com 2D. Em cima, unge essas pitangas. Agradeço a atenção de todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.